Nos últimos sete anos, o número de mulheres que estão empregadas ou trabalham por conta própria em Goiás, cresceu 12,2%. A pesquisa foi feita pelo IBGE. Muita coisa explica esse aumento. Quando a renda da família diminui, elas saem atrás de emprego e até estudam mais para conseguir uma oportunidade. As mulheres ganhavam cerca de 67% do salário dos homens, agora estão ganhando cerca de 73%. Esse é um ponto muito positivo. Explicado, entre outras coisas, pela questão da escolaridade. As mulheres estudam relativamente mais do que os homens no Brasil. Historicamente, os dados do IBGE têm mostrado isso. A pesquisa também mostrou que das 3,3 milhões de pessoas que estão trabalhando no Estado, 57% são homens e 43% mulheres. Em 2012, a diferença era maior. 58,5% de homens no mercado contra 41,5% de mulheres. As mulheres têm ocupado vagas que antes não ocupavam. Então você vê hoje muitas mulheres em setores como construção, alguns segmentos da indústria que eram quase que exclusivos de homens, que estão empregando mulheres. A Fabrícia é uma mulher trabalhadora que se encaixa direitinho nesses dados. Ela ficou desempregada e teve que procurar trabalho, porque as coisas começaram a ficar apertadas dentro de casa, né Fabrícia? Isso mesmo. Eu era operadora de caixa, né? E aí me vi no direito de pegar o aplicativo e trabalhar. Foi uma chance que eu tive, né? Para sustentar meus filhos, eu sou mãe solteira. Então, é o que me sustenta hoje é o aplicativo. Agora, essa área que você está trabalhando como motorista por aplicativo, é uma área que antes era só para homens, né? Era. Agora está mudando muito, né? As mulheres estão pegando a garra e trabalho mais de 12 horas por dia, senão também não dá, né? Eu rodo mais na madrugada. Então, até os amigos, a família sempre fala, né? É mais perigoso e tal, mas eu gosto de rodar na madrugada. O rendimento médio das mulheres no Estado cresceu 8%, mas a diferença de salários em relação aos homens ainda é grande. O mercado de trabalho continua segregador. Quando a gente pega aí a taxa de desemprego, a gente percebe que a das mulheres é cerca de duas vezes superior à dos homens. Então, essa é uma constatação e não por acaso, embora a renda das mulheres vis-à-vis dos homens tenha crescido, ela continua ainda cerca de 30% menor. Fabrícia sabe de todas as diferenças que existem entre homens e mulheres quando o assunto é trabalho, mas não pensa em desistir. A gente está lutando pelos nossos direitos, né? E eu acho que está dando certo. E eu acho que está dando certo.